O caminho com o Daidiro Matsui contra o José Lande, o brasileiro Pelé. Onde o Pelé? O Sakuraba, mas não... Faz com que ele... Ele conseguiu vencer. E o Sakuraba vai estar de volta aí. Aí o Pelé, José Lande, o Pelé apresentado nesse momento. Aí o Daidiro Matsui. Que é um atleta também muito perigoso. Ambos aí encontrar paradas duríssimas pela frente. Mais uma vez as regras, não pode pegar nas cordas, cabeçada, cotovelada. Com certeza é punido. Vamos então para a segunda luta do Pride 14. Está valendo. Pelé, o brasileiro Pelé contra o Daidiro Matsui do Japão. Pelé deu um pulo ali, né? Um salto meio estranho, mas atingiu o Matsui. Agora passou em branco. Ele está querendo partir para finalizar, né? O Pelé. Olha aí, conseguiu uma ajoelhada. Daidiro Matsui caiu porque pegou em cheio a ajoelhada, hein? Pode finalizar a qualquer momento agora o Pelé. É, o Daidiro Matsui ficou ali balançado. Pelé aproveitou bem a oportunidade, já está aí nas costas. Olha, foi impressionante porque foi o momento em que o Matsui baixou a cabeça para tentar agarrar as pernas do Pelé. O joelho, na mesma hora, bateu e bateu com muita força na cabeça do japonês. Pelé está fazendo muita força, mas o Daidiro Matsui está conseguindo sair dali, hein? Ele está com o queixo bem fechado ali no peito e o braço do Pelé não está entrando. Agora tentando sair para o braço, o Pelé. Está aí o Daidiro aplicando o bate-staca, como isso é conhecido, levanta e desce, alguma coisa. Agora está bem ajoelhada na cabeça do Pelé, hein? Daidiro parece que já assimilou o golpe, né? Pelé continua insistindo no braço. Mais um bate-staca. O público vai ao delírio. Agora o Matsui tenta puxar as pernas ao meio do Pelé. É um grande combate, começou a mil por hora, hein? Justamente, Lucas, bem movimentado. São dois dos maiores nomes do Vale Tudo Mundial, sem dúvida alguma. O Pride, que é um evento magnífico. Olha o braço do... O Daidiro ali, quase pega, chegou a dar uma torcida, ele conseguiu acompanhar. Já saiu. O Pelé continua em uma boa posição. Novamente pegando as costas do Matsui. Matsui já aproveita até a luva para impedir que o Pelé consiga encaixar o estrangulamento. Vai tentando girar para dentro do Pelé, o Matsui. Sakuraba vai passando as instruções para o Matsui, né? É, agora fecha o triângulo aí na cintura do Matsui. O Pelé. O Matsui aí sofrendo um castigo muito grande nesse começo de combate. Pelé com o Matsui totalmente dominado. Aproveitando bem a posição, tentando estrangulamento. Golpear no rosto. Matsui se protege bem, baixa a cabeça, tenta botar a luva ali na frente para evitar os golpes do Pelé. Agora dominando o braço direito do Pelé e tentando colocá-lo para baixo do Matsui. Exatamente isso, já deu um encontrão nas cordas ali o Pelé. Foi esperto o Matsui, hein? Pegou o braço direito e puxou com a sua mão esquerda o Matsui, dominando então o braço direito do Pelé. Ele tentando, de qualquer maneira, tirar o Pelé das suas costas, até no desespero. Malandragem com o desespero, ele viu ali o córner, já que não está conseguindo se livrar, ele foi de encontro tentando tirar o Pelé. O Pelé continua aí, firme, feito um carrapato nas costas do Matsui. Está quase saindo da posição o Matsui, o Pelé continua tentando escalar praticamente as costas do japonês. Agora foi advertido o Pelé que não pode bater na parte de trás da cabeça. Mais uma vez o Matsui puxa o braço direito do Pelé. Só que ali não tem mais espaço para ele jogar o Pelé para fora do seu corpo, né? Olha aí, mas ele consegue se levantar e vai de encontro no córner. Tem que ter muita coragem para fazer isso, hein? E o Pelé também não se abala não, hein? Ele pode, vai batendo ali no córner, mas ele continua na mesma posição, não mexe nada. Esse primeiro round aí está sendo realmente do brasileiro, do Pelé. Temos agora cinco minutos nesse primeiro round, total de dez minutos no início do combate. Pelé poderia tentar esticar o Matsui. Olha aí, ó, cotovelada nas costas. O Pelé, não sei se o Pelé não sabia, mas realmente ele não pode dar cotovelada. E olha aí, cartão amarelo. Com certeza num peixe por maldade. E é claro que o Matsui aproveita para fazer um teatro ali, dizer que está doendo muito, que foi na espinha, que poderia ter sido... E não tem mais essa história de japonês bobo no vale tudo, isso não existe mais não. Perfeitamente, Lucas. Faz parte de um passado bem distante. Olha aí, o momento da cotovelada que realmente ele não... O Pelé não tem como dizer que não deu, né? Realmente deu, ele não sabia, provavelmente, senão não teria dado. Pede desculpas agora para o Matsui. E aí a luta vai recomeçar, impera tudo o que o Matsui queria. O Matsui arriscar entrar ali, mas ficou meio receoso, voltou do meio do caminho. Levou uma ajoelhada no início do combate, que ele já... Já está pensando melhor antes de se abaixar ali. Não tem efeito nenhum, o Pelé inclusive anda lateralmente, dá uma olhada para ele como quem não quer nada. Ele não teve efeito nenhum isso aí. Justamente, isso é bonito no pro-western, né? No vale tudo, já fica diferente. Pro-western que são aquelas lutas combinadas. Atingiu o lado do rosto do Pelé, agora puxou a perna do Pelé, o Matsui. Conseguiu se livrar bem, mas quase o Pelé conseguiu uma ajoelhada. Tenta o double leg, tenta puxar as pernas do Pelé, cai por cima do Pelé, agora o Daidira, o Matsui. Foi com vontade, buscou mesmo e conseguiu finalmente derrubar. O Matsui agora vai tentar impressionar também com esses golpes aí, com deltóide. E o Matsui está por dentro realmente das regras, do regulamento do Pride, porque o ombro pode ser utilizado. Ele utilizou o ombro ali na cabeça, no rosto do Pelé. Sempre bom lembrar, cabeçada não pode, cotovellada não pode, ombro, ombrada, pode. Olha aí o Matsui, agora achou uma distância boa para diferir os golpes, está conseguindo uma boa sequência em cima do Pelé. Está castigando o brasileiro agora, momento melhor do japonês, o combate. Está tentando devolver o castigo que lhe foi imposto, Matsui, e está conseguindo encaixar aí alguns bons golpes. Pelé mantendo a guarda fechada, o Matsui fica muito em cima dele. Agora sim, abriu aqui um dos ganchos o Pelé, vê se ele vai conseguir raspar o Matsui. Agora nesse momento, Borracha, não seria melhor para o Pelé tentar segurar a nuca do Matsui e não dar espaço para ele desferir os golpes? Ou isso, ou então, não sei o tempo que falta, ou então pôr o pé na virilha e se afastar. Ficar muito tempo com a guarda fechada, o oponente em cima, não é boa coisa. Acaba que ele vai forçando, encontra o espaço, coloca um golpe ou outro. Agora já fechou a guarda ali, já está com a guarda fechada o Pelé. Estava com um dos pés na virilha do Matsui, agora com a guarda fechada já. E segurando a nuca, tentando não dar muito espaço para o Matsui. Se não demorar muito a acabar o round, é um bom negócio, ele trava, vai dando a respirada e espera o combate recomeçar de pé. Mas faltar muito tempo não é boa coisa não. Olha aí o Matsui, ele dá onde ele tem espaço, ele consegue bater no rosto do Pelé. Impressionante a agilidade nas mãos do Matsui, ele vai levando alguns socos também, mas olha aí. Olha aí, pegou a cabeça do Pelé e bateu com força no chão. Olha o Sakuraba aí, fundo o tempo todo passando as instruções. Matsui está atento. Mais uma vez. Está jogando com toda a malandragem que é possível o Matsui, né? Isso aí não foi dito nada nas regras. E aí ele está fazendo. Procurando até desestabilizar emocionalmente o Pelé. Faltando um minuto agora, olha só o Matsui como ele está batendo, hein? As pernas do Pelé estão muito mortas. Quando ele abre ele não aproveita. Não põe o pé na virilha, ele ficou ali agora balançando. Não tentou nada, ou então ele fecha a guarda. Muito castigado o Pelé nesse momento. Levou uma pisada, joelhada, mas o Matsui está apoiando nas cordas, isso não pode. Se o Pelé levou cartão amarelo naquele momento ali, o Matsui também teria que ser divertido agora, porque segurou assintosamente as cordas. Perfeitamente, assim como também o seu combate, o Wanderley quando fez a mesma coisa foi advertido. Bate de tudo que é jeito na cabeça do Pelé agora, o Matsui. Aí. Pelé contra o Daidiro Matsui. Os primeiros momentos da luta foram do Pelé, mas depois o Matsui se recuperou muito bem. Justamente ele conseguiu aí impor um certo castelo. Olha aí, o momento que entrou a joelhada aí, entrou duro mesmo, hein? Aquele momento em que a cabeça do adversário entra no joelho do Pelé. Impressionante. Aí no detalhe, aquele chute alto, né? Que tentou o Matsui, ele jogou o corpo pro alto, mas em lutar prides, está passando toda a sua experiência aí pro... Aí foi o momento que também usou um pouquinho o cotovelo ali o Matsui. Usou o antebraço, usou um pouquinho o cotovelo, mas ele sabe fazer... Pode pesar aí, pode não. Com certeza vai pesar muito contra o Pelé. Conseguiu causar um ferimento ali também no olho esquerdo do Matsui, o Pelé. Isso é bom, vamos ver se ele consegue aí... Magoar mais esse lado esquerdo ainda do Matsui. Segundo round. Aplicando um pisão lateral o Matsui, mas não é muito forte, é bom chute na coxa, aplicado pelo Pelé. Matsui levou a pior agora, vamos ver se o Pelé vai aproveitar. Caído o Matsui, só se defendendo, buscando se levantar o mais rápido possível. Não era a hora de entrar na guarda do Matsui não, Pelé agora ou Borracha? O Pelé, como todo bom chutador, ele gosta de aproveitar essas oportunidades e colocar bastante chutes na coxa, procurar deixar o local mais magoado possível. Agora colocou algum chute, tentou o pisão, foi pra dentro da guarda. Aproveitou bem, fez com que o Matsui tentasse fugir e novamente ficou aí na posição que ele gosta. Acho que você levantar rapidamente o Matsui, certa troca de novo, levou uma ajoelhada o Matsui, hein? Ele já sentiu o peso desse joelho no início da luta. Ele está bastante cauteloso, ele não quer de jeito algum trocar pro Pelé, mas o Pelé também está aceitando a queda aí, muito fácil. Ele ia bloquear mais e ele ia aproveitar bem mais aí suas ajoelhadas e chutes, socos. Ele conseguiu no momento certo pegar uma das pernas do Pelé e derrubar mais uma vez o Pelé. Isso é que não podia acontecer, porque o Matsui joga muito bem daí, onde ele está, em cima. Acha os espaços pra conseguir os golpes, bate com força no rosto do Pelé, sempre que está aí. Usa bem o joelho também. Aí o público apenas grita e sentiu, mas nada de mais acontece, não tem ângulo para machucar. O Matsui, ele está fazendo essas ajoelhas mais para o público. Agora sim, começou com uma boa sequência na linha de cintura no rosto. O Matsui colocou mais alguns golpes aí. O problema é que o Pelé, ele não está encontrando uma solução para sair dessa posição. Ele está com a guarda fechada e ele não tenta uma raspagem, alguma coisa nesse sentido. Olha aí, usando o ombro agora o Matsui. É, as pernas do Pelé estão muito paradas. O que havia dito, ele fica fechado ali muito na defensiva. Agora sim, ele está tentando empurrar com o joelho. Olha só, está conseguindo. Quase acertou uma pedalada de encheio do Matsui, mas voltou para a guarda. O ângulo para bater melhor, lógico, do Matsui. De cima para baixo, Pelé, o cotovelo bate no chão e ele fica sem ângulo para colocar bons golpes. As pernas do Pelé se abrem, mas não está sabendo aproveitar. Agora sim. Mas agora o Matsui conseguiu passar a guarda e a posição agora do Matsui é melhor ainda. Até para tentar uma montada, girar o corpo, botar o joelho na barriga, ou então pegar um dos braços do Pelé para tentar uma finalização. Está explodindo, tentando sair de qualquer maneira o Pelé. Quase montado já o Matsui. Movimentação muito grande. O Pelé está lutando muito e agora o Pelé conseguiu cair por cima já com a guarda passada. Ele aplicou um Tani Otoshi. Esse golpe já caiu do lado do Matsui. Vamos esperar que ele consiga aí o Matsui no momento que ele se preparou para montar, já estava esperando. Inverteu a posição. Ele vai no embalo da tentativa de montada do Pelé e gira o corpo. E aí consegue ficar por cima de novo. As pernas do Pelé continuam muito paradas. Mão direita. Deveia tentar ali empurrar o quadril e repor a guarda. O chão dele vai se aprimorando, mas... Ainda falta um pouco. Ele tem que fazer uma melhor reposição, trabalhar mais as pernas do Pelé. Vai girar o Matsui aí, olhando para os seus companheiros. Bastante cansado, né? Machada. Mas a luta está difícil para ele, hein, Borracho? O Matsui agora, viu que joga por cima. O Pelé não trabalha muito as pernas, não oferece perigo, não empurra, não tenta voltar na posição. O melhor para ele seria, no momento que o Pelé se prepara para montar, o Matsui explode. Ele vê que o Pelé jogando por baixo está muito parado. Então, ele vai aproveitando ali. Aí, o último round para você. As emoções do Pride 14 apenas começando. Essa é a segunda luta, um total de nove combates. Você está acompanhando. O Matsui querendo fazer show para o público. Agora se deu mal, né? Chute alto dele, o Pelé agarrou a perna dele. Levou o japonês para o chão. Aproveitar aí o Pelé. Você vê como o Daidero Matsui tenta acertar o joelho do Pelé para incomodar o brasileiro. Para evitar que ele se aproxime muito. Olha só, o pé lá no joelho, sempre. Pelé colocando bons golpes aí na coxa, incomodando o Matsui. Ali a perna do Matsui marcada. É isso que ele tem que fazer. Aproveitar bem. E ele agora por cima e ele soltar bastante o braço. O daidero Matsui está prendendo os braços do Pelé. Está todo mundo pedindo para ele botar os braços por dentro para conseguir socar. E não pode deixar o Matsui escapar aí não. O Matsui trava bem quando ele tem a oportunidade de ter que explodir para sair. Como agora. Não tentou mais uma vez explodir, não conseguiu. Atingiu bem a linha de cintura do Matsui e o Pelé. Também está levando alguns golpes nas costas do brasileiro. Duro golpe no rosto do japonês agora. O Pelé se mantendo em cima. Agora o Matsui pondo o gancho. Usa bem o calcanhar também para incomodar um pouquinho o Pelé. A orientação é para ele lutar em pé. E foi o que o Pelé fez. Agora atingiu bem. Duro golpe. Pode ser um bom momento para o Pelé. Agora sim ele fez o sprawl. Botou as pernas para trás para evitar a queda. Tem que aproveitar bastante. Fazer muitas vezes o Matsui vai se desesperar um momento. E seria a hora dele aproveitar todo o seu jogo de pé. Por baixo o Matsui está conseguindo travar bem mais o Pelé do que o Pelé conseguiu travar. O pessoal está pedindo para ele puxar para o Muay Thai e ficar em pé. Bom momento do Pelé agora. Mas ele levou um contra-ataque ali. Todo mundo gritando a todo instante para ele ficar em pé. Mas ele... Pela coisa. No momento do combate ele pode estar se sentindo mais à vontade aí. O sangue está quente, né? Ele está descendo os golpes. Ele está naquela ânsia de acertar. Mas agora sim ouviu. Afastou aí. Olha o Matsui mais uma vez tentando puxar a perna para jogar por cima de novo. Momentos finais do combate. Puxou as cordas agora o Pelé. Não pode. Vai para o chão. Tentou explodir muito bem o Pelé. Agora explodindo e saindo da posição. Já já é muito grande. Mas o Pelé continua indo para cima. Ele está colocando bons golpes agora. Mas a luta continua muito parelha. É impressionante como a luta foi muito equilibrada, hein? Vai dar trabalho para os juízes, hein? Essa luta para definir quem é o vencedor. O Pelé não está seguindo as orientações, não. É, porque de pé ele vai colocando muito estudo. Vai impressionando bastante o juízo aí. Agora o Matsui tentou gerar o quadril. Pegar uma chave de braço. Deu uma pedalada na saída. Bom pisão também do Pelé. Inverte a luta. Já cai na meia guarda o Matsui. Combate difícil, hein? Decisão. Nossa, impressionante o equilíbrio desse combate. O Matsui muito cansado. O Pelé também. Foi uma grande luta. E o público japonês está aplaudindo, aplaudindo o Matsui. Mas principalmente a garra dos dois. Vamos ver se aquela cotovelada nas costas do Matsui e aquele cartão amarelo vão prejudicar o Pelé na hora da contagem dos juízes que tem que definir aí um vencedor nessa segunda luta. O Pelé não está com uma cara muito boa, não. É, justamente. Ele está ali meio... Será que ele está pressentindo que a decisão não vai ser favorável a ele? Vamos ver. Não tem nada definido ainda. Finalzinho do combate esse aí, né? É uma decisão difícil. Primeiro voto para Zaijiro Matsui. Aí, vitória dos japonês, Zaijiro Matsui. Por 3 a 0 na decisão dos juízes. É, aquela cotovelada deve ter pesado também, Borracha. Mas qualquer um dos dois que fossem declarados vencedores aí, a decisão seria... um esportista, ele tem que procurar ser mais esportista, já que isso é o trabalho dele. Lógico, ninguém... E grava mais uma vez, o Zaijiro Matsui, que depois dessa luta desafiou o Vanderlei Silva para lutar no próximo Pride, hein? Aí, vai, vai falar agora o Matsui. É, agora com muita garra. Está aí para desafiar o Vanderlei Silva. O Vanderlei Silva que não tem tomado conhecimento dos seus adversários. Inclusive, veremos daqui a pouco o Vanderlei Silva. O Vanderlei Silva que ficou sabendo desse... Pero... É, agora com certeza.